Portugal, Missões em Portugal. A realidade agora de Portugal é que tem apenas 1%, ou menos de 1% de evangélicos nesse país. Portugal teria que ter cerca de 20% de evangélicos para que esse povo evangélico pudesse auto-evangelizar o país. Mas como essa não é a realidade, significa então que tendo menos de 20%, nós, os outros países evangélicos, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer missões nesse povo porque o país em si não tem condições de, o número suficiente de levantar, avançar o reino de Cristo nessa região. Então, menos de 1% é praticamente nada, infelizmente. Então, eu preguei em algumas igrejas por lá, eu visitei várias cidades de norte a sul de Portugal, eu conheço muitos cristãos evangélicos, pastores, missionários por lá. E o que nós podemos levantar é que há centenas, há milhares, quase 3 mil bairros, eles dizem freguesias, 3 mil bairros onde não há uma presença, não existe igreja evangélica. Então, existem muitos habitantes, muitos portugueses que não recebem o evangelho. Os jovens e adolescentes, principalmente, estão muito, muito distantes da palavra, do evangelho, de Deus. As igrejas estão mais concentradas, as igrejas evangélicas estão mais concentradas nas grandes capitais. Coimbra, Lisboa e Porto, que seria próprio no norte, no centro e no sul de Portugal. Indo 30 minutos depois dessas cidades, de carro assim, já fica difícil de você achar uma igreja. Então, a nossa estratégia, pelo menos humanamente falando, é que haja mais missões e mais pastores e missionários indo para essas cidades, essas freguesias, esses bairros onde não há igreja ainda. Mas, claro, se nós reconhecemos que se Deus chamar alguém para ir em uma dessas grandes capitais, amém, que assim seja feito, né? Então, existe... essa é a realidade. Eu peço vocês para orarem, eu peço para a igreja brasileira para orar por esse campo missionário. A Europa é um continente, ou Portugal também é um país com pouquíssimos evangélicos, é um povo não alcançado, porque para ser um povo não alcançado tem que ter menos de 2% de evangélicos. Então, podemos dizer que, infelizmente, voltamos a ser um povo não alcançado. Portugal voltou a ser um povo não alcançado. E a Europa também. E, terminando de falar sobre isso, falei a realidade, falei da importância de orar e apoiar, conhecer esses missionários e ajudar eles no que for necessário. Então, seria interessante também o sustenimento, manter esses pastores e missionários. Em Portugal, alguns vão para trabalhar e lá conseguem condições. Há aqueles que vão com visto religioso, nesse caso não tem condições de trabalhar. E eles vivem realmente dos mantenedores. E aqueles que conseguem ter condições de viver tempo integral na obra, esses sim conseguem fazer um trabalho bem melhor de plantação de igrejas, de evangelismo no bairro. Então, que Deus abençoe vocês para ajudar aqueles pastores e missionários que estão em Portugal ou em outros países da Europa em si. Porque Jesus Cristo precisa ser glorificado e quer ser glorificado. Deus quer ser glorificado em todo lugar. Nós amamos missões em todo o mundo e na Europa também. Então, que Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, contem comigo. Vamos conversando. E avançar o reino de Jesus Cristo em todo o mundo. Deus abençoe vocês. E avançar o reino de Jesus Cristo em todo o mundo.